Ah não, mané Os cara tão pedindo pra eu fazer um trap normal Os cara querem que eu falo de drogas e sexo Meu Deus, cara Minha geração não tem sabedoria Clamando por coisas tão fúteis e vazias Mal sabem eles que serão julgados Sim, pelo que tu faz é pelo que será cobrado Certo da alegria que me foi proposta O lucro pra eles me parece bosta Eu já vivi parceiro nesse mundo louco Com a cabeça vazia e com meu coração louco Achado por um Deus que nem tem interesse Falou eu te escolhi antes que tu existisse Teu nome no livro da vida eu quero escrever Mas antes tu precisa crer e se arrepender Dessa vida maluca que tu tá vivendo Dinheiros, mulheres e droga, tudo é esterco Eu não te criei pra viver dessa forma Existe algo em mim que é muito melhor que a fama Vazio em seu interior eu quero preencher Único que te conhece bem melhor do que você Já desconhecia substância informe Antes da sua mãe eu tinha preparado um nome Como ovelha perdida eu te encontrei Mesmo que tu não saiba, meu filho eu te enviei Curando suas dores e vencendo o pecado Sim pelo sangue dele você foi comprado Era um inimigo mas filho se tornou Graça e paz a Deus o eterno salvador Quando me desviei ele me atraiu Concorda este amor sim ele não desistiu Três vezes o neguei e ele isso superou Se entregou naquela cruz morrendo em meu favor Eles não compreendem tudo que eu falo Falando em parábolas nego fica ligado Não é aritmética mas é um problemaço Se o coração é duro o corpo está condenado Como o filho pródigo tem que se arrepender Voltando pra Jesus antes que volte pra você Não é conto de fada mano, então se apresse O tempo passa rápido e Jesus não se esquece Não vivam conforme vivem as pessoas deste mundo Mas deixe que Deus os transforme Por uma completa mudança da mente de vocês Não é conto de fada mano, não é conto de fada mano, 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 é conto Obrigado.